Olá, meus caros e caras! Se você chegou aqui de paraquedas, fique avisado. Este vídeo, tecnicamente, é a parte 2 de um projeto meu cobrindo várias mídias de Guerreiras Mágicas de Rayearth. Então, é aconselhável você ver a primeira parte antes de ver esta. Dito isso, como este vídeo é só sobre os jogos, se você já tem um conhecimento básico da série, também não é obrigatório fazer isso. Mas me deixaria muito feliz. Ok, aviso dado, vamos ao vídeo. Uma coisa de Rayearth que eu achei fascinante na minha pesquisa foi ver quantos jogos eletrônicos essa série recebeu em seu curto período de vida. Sete jogos inteiros. Mas assim, isso faz todo o sentido. O conceito de Rayearth, especialmente o primeiro arco, é tão extremamente videogêmico por si só que metade do trabalho meio que já está feito para um jogo. Não lançar um jogo seria simplesmente idiotice. E onde cabe um, cabe dois. E onde cabe dois, cabe sete. Logo, essa cacetada toda de jogos foi lançada dentro do um ano que o anime ficou na TV japonesa. Por duas empresas. A Tomy Corporation, que hoje em dia nós conhecemos como Takara Tomy, e a Sega, uma pequena empresa indie de que ninguém jamais ouviu falar. Originalmente eu pretendia só jogar algumas horas de cada um dos jogos para fazer esse vídeo, mas a verdade é que a maioria desses jogos são bem curtos. Então eu acabei zerando todos eles mesmo. E, bom, hora de vomitar para vocês várias informações inúteis sobre eles aqui, neste vídeo. Bom, a lista é longa, então não vamos perder tempo, bora... Ah, mas antes de começarmos, deixa eu perder tempo. Eu quero deixar claro que eu não emulei nenhum dos jogos que vocês verão aqui. E todos eles são cópias oficiais jogadas em hardware oficial que eu definitivamente comprei com dinheiro e possuo aqui comigo. Aliás, eu nunca pirateei absolutamente nada na minha vida inteira e eu nunca promoveria pirataria neste canal. Enfim, aviso o dado seguindo. Magic Knight Rayearth é um RPG da SEGA lançado para o portátil dela, o Game Gear, em dezembro de 1994, só dois meses depois da estreia do anime. Naturalmente, não foi lançado fora do Japão, mas tem uma tradução em inglês completinha feita por fãs. Quanto ao game, talvez você esteja se perguntando, quanta coisa de Rayearth será que esse primeiro jogo cobre, saindo tão cedo na vida da série? Bom, vamos descobrir, né? E por sinal, a resposta é... não muito. A história do jogo começa como o anime e o mangá. Três adolescentes na torre de Tóquio sendo convocadas pela princesa Emerod para um mundo paralelo chamado Sephiru para se tornarem guerreiras mágicas e salvá-lo. Mas a trama de fato começa quando, um belo dia, as guerreiras acordam e descobrem que... O Mokona sumiu! Isso é um grande problema. Ele é absurdamente marketável. Sem ele, os lucros dessa franquia vão pelo ralo. Ah, e também porque ele é necessário para indicar a localização dos Machin, que as três precisam reunir para cumprir sua missão. E porque ele é um amigo querido, eu acho. Felizmente, o comunicador das meninas começa a tocar com o Mokona do outro lado. Ou seja, ele tem outro comunicador também, eu acho. Porque esse comunicador é um walkie-talkie no anime. Cada um tem que ter o seu para o negócio funcionar. Então, enfim. A Hikaru, que consegue entender o que o Mokona fala, e eu não mencionei isso no vídeo sobre a obra, pergunta onde ele está. E as meninas seguem para o lugar indicado. Mas sempre que elas chegam no lugar, ele não está lá. Daí elas recebem outra transmissão para irem para um outro lugar, etc. A história não tem nenhum desenvolvimento muito emocionante até o final. Spoiler para o final do jogo, se quiser pular. Quando o Mokona vai parar... Nas mãos de Zagato. Zagato sequestrou o Mokona. A maldade desse monstro não conhece limites. Digo, ele matar a Alcione a sangue frio no mangá é uma coisa, mas sequestrar a bolinha marquetável? Ele é louco? Aí você, como as guerreiras, enfrenta três generais do Zagato, criados para esse jogo, e depois enfrenta um hilário Mokona falso. Olha a cara dele, é tão boa. E por fim, o próprio Zagato, vencendo ele e acordando. Pois é, o jogo todo foi uma ilusão que o Clef criou para as meninas, para treiná-las antes delas de fato começarem a jornada delas de guerreiras mágicas. Tipo um pré-treino em preparação para a jornada delas, que essencialmente também é um treino. Ash Ketchum acorda de seu coma. Bom, isso tudo em tese, né? Para começo de conversa, o Clef nem devia estar aqui, ele devia ser pedra. Então eu escolho duvidar de toda essa realidade. É uma historinha bem filler, que provavelmente, por necessidade, usa bem poucos personagens. Fora as guerreiras, só Clef, Preseya, Ferio e Zagato têm participações, com todos os outros personagens da primeira fase completamente ausentes. Os machins também nem são mencionados. É possível que o jogo tenha começado a ser feito até mesmo antes do mangá chegar a apresentar muitos personagens, e os desenvolvedores tiveram que se virar com o que tinham. E eu acho isso tão insanamente fascinante. A jogabilidade também é ultra fascinante, e eu nem sei por onde começar a falar dela. À primeira vista, parece um RPG bem normal. Você transita entre cidades, onde você fala com NPCs, reúne informações e pistas e compra itens e tal, e entre dungeons, onde você enfrenta inimigos e chefões e resolve uns poucos puzzles e tal. Mas... Bom, vamos começar pelo sistema de batalha do jogo. A essa altura, vocês que estão vendo o vídeo, e não tratando ele como podcast, nada contra vocês que fazem isso, por sinal, amo vocês também, devem estar se perguntando, o que raios é esse caça-níqueis horizontal que rola na parte de baixo da tela o tempo todo? Bom, esse é o modo como você escolhe qual personagem vai agir. Quando a bonequinha da guerreira em questão se transforma em cabeça em perfil da guerreira em questão, você aperta o botão quando ela parar no meio pra decidir como agir como ela. Porque esse é o jeito mais simples e prático de fazer isso. Especialmente porque nunca cansa ficar vendo elas rolando na parte de baixo da tela 40 bilhões de vezes. A Vista adora isso, na verdade. Mas esse negócio tem uma função legitimamente jogo de azar, sim. Eram os anos 90, jogos de azar eram fofos em games pra crianças. E nós estamos voltando pra esse padrão do pior jeito possível. Eu odeio esse ano. Sempre que você começa um turno, existe uma chance aleatória de você ser forçado a sacrificar o turno da guerreira em questão pra tirar uma carta da sorte, que basicamente é um efeito aleatório que cai sobre você. Pode ser curar a vida das três, pode ser curar a mana, pode ser um bônus monetário muito bom. E também pode ser uma carta de azar, que te prejudica de alguma forma. Mas na real, mesmo quando não é uma carta de azar, a carta da sorte atrapalha muito mais do que ajuda. É muito raro o efeito tirado ser o efeito que realmente te ajudaria naquela situação. 90% do tempo ele só te faz perder um turno e é isso. Mas fora isso, é um sistema de batalha bem típico. Você pode atacar, usar itens ou usar magias. Uma coisa interessante é que você sempre enfrenta só um inimigo mesmo. Provavelmente pra economizar memória do coitado do Game Gear. E as dungeons na real são bem minúsculas e pouco complicadas. Sabe, linhas retas, sem mapas cheios de rotas alternativas nem nada assim. O jogo em geral é bem minúsculo, contando com só três dungeons essencialmente. Sei lá, se você desligasse os encontros aleatórios e os chefões, aposto que daria pra chegar na área final em poucos minutos. Mas os desenvolvedores estavam bem cientes disso e fazem de tudo pra esticar esse jogo. Backtracking. Explore esse tronco, aí volte pro Clef pra pegar uma serra com o Clef, aí volte pro Trongo pra cortar o tronco e depois você segue. Ou então, Ferio se recusa a devolver o comunicador que ele deu pra Fu por algum motivo. Saia caçando ele pela cidade e lute com ele seis vezes seguidas. Ferio, por que você se recusa a me devolver o comunicador? Você deu o comunicador. Você tem outro comunicador. Por que a Fu gosta de você? Quer achar a Preceia? Toma um labirinto. E claro, entre todas essas coisas, você tem que lidar com a taxa de encontros aleatórios mais absurda que eu já vi desde Persona 1. É tipo uma luta por passo, cara. O negócio é enlouquecedor. Mas mesmo com tudo isso, é um jogo bem curtinho. Eu terminei ele em três horas, mas eu me perdi um bocado no labirinto da Preceia, então eu acho que um jogador normal terminaria em duas, ou até uma, se souber exatamente o que é pra fazer. Derrubou o Rhapsody 1 como RPG mais curto que eu já joguei na vida. E o jogo depois deste é ainda mais curto. O destaque do jogo definitivamente é o visual. Como já deu pra ver, né? Os sprites são adoráveis, as ilustrações que acompanham a história são bonitas. Inclusive, eu gostei da decisão de usar as formas chibi das meninas por todo o jogo. Funciona bem com o fato desse ser um jogo portátil. O mapa mundia que você explora também é muito bonitão. Eu também adoro a UI do jogo como um todo. Por exemplo, eu fiquei besta quando percebi que o contorno do quadradinho em que as guerreiras são representadas é a barra de vida delas. É um modo tão genial de aproveitar o pouco espaço da tela do Game Gear. Deu vontade de aplaudir, sei lá. A trilha sonora também é bem boa. Em particular porque tem duas versões Bleep Blop de Yuzure na Inegai, uma lenta, outra rápida, e eu tenho um enorme fraco por versões Bleep Blop de abertura de anime. Reign of the Game Gear parece um jogo incompleto. Sério, tem um ponto da história em que as garotas vão num vulcão procurar por Mocona e você acha que vai ter uma dungeon vulcânica, mas não, é só uma cutscene e aí elas vão embora do vulcão. Dá muito a impressão de que eles planejavam botar uma dungeon lá e ficaram sem tempo, sabe? Mas pra um jogo de portátil de 1994, é bem decente, apesar de frustrante. Consegui imaginar ele tendo sido uma distração divertida pra crianças japonesas mais pacientes da época. E bora logo pro próximo porque eu tenho muitos jogos e não posso ficar proseando todos eles. Vamos! Magic Knight Rayearth é um RPG da desenvolvedora Pandora Box publicado pela Tommy Corporation em junho de 1995 para o Game Boy. Apesar da SEGA estar envolvida na produção de Rayearth, a Tommy não era boba e sabia que tinha muito mais dinheiro pra ser feito fora da SEGA. Não vivam uma mentira, seguistas, admitam. Também não saiu do Japão, chocantemente, mas também foi fã traduzido pro inglês e pro português também. Essa em português foi a tradução que eu usei pra jogar. Não é incrível, mas dá pro gasto. O jogo, conceitualmente, é bem engenhoso. Basicamente, a história se passa no meio do primeiro arco. É bem explicitamente filler. Durante sua jornada, as guerreiras esbarram com uma misteriosa pintura no meio da floresta. Assinada por ele, o único, o ambrudo, o sequestrador de moconas, Zagato. Mas cada uma vê uma coisa diferente no quadro. E após expressarem isso, as três são puxadas pra dentro do quadro. E vão parar em realidades diferentes. Cada uma na respectiva realidade que viu. A Hikaru acorda num pequeno vilarejo que está sendo assolado por monstros, que ela concorda em ajudar a afugentar. Um cenário bem em Dragon Quest. A Umi acorda em outra floresta, onde faz uma amizade conturbada com esse coelho falante esquisito chamado Lotec. E depois entra na Grande Deku Tree pra achar a saída dali. E por fim, a Fu acorda no último andar de uma torre, e precisa encarar um longo labirinto pra chegar à base e sair dela. Spoilers de final do jogo aqui. E esse, genuinamente, tem um final meio interessante. Então, sabe, é um aviso genuíno de spoilers. As três saem de suas aventuras e se reúnem, mas a caminho da saída do... Quadro? Elas são confrontadas por Zagato. Ou melhor, por resquícios espirituais do Zagato. O quadro que as guerreiras acharam, na verdade, é meio que uma fábrica de monstros do Zagato. Não faz muito sentido com o lore da série, mas é filler, aceitemos. E agora que elas inutilizaram a função dessa fábrica, resolvendo os cenários de monstros de cada área, ele bota fogo em tudo. Aparentemente matando as personagens que elas conheceram em cada local. As três, furiosas e revoltadas, lutam contra esse Zagato parcial, que, convenientemente, se parte em três, pro jogador não ter que escolher só uma guerreira pra luta, porque o sistema de batalha do jogo só permite um contra um, e vencem, tendo que fazer a escolha dolorosa de fugir do quadro e deixando aqueles que elas conheceram queimarem até virarem cinzas. Elas seguem com sua jornada com esse peso no coração, e o jogo parece que vai ter esse final trágico, mas aí todo mundo que elas conheceram saem do quadro, são-se salvos, e por algum motivo a grande Deku Tree até vira um velho humano normal, é tão conveniente. A explicação dada é uma coisa tipo, ah, sei lá, Sephiru é uma terra de força de vontade, e elas queriam muito que a gente não morresse, e por isso a gente não morreu. O que parece forçação de barra, mas... eu gosto de um final feliz. As guerreiras dançam nos créditos, fim. Apesar de ser um jogo insanamente curto, sério, eu zerei isso em 1 hora e 50 minutos, mas se eu fosse menos burro no labirinto da Fu, acho que teria terminado em 1 hora e meia. Ele até que é bem ambicioso. Tenta fazer a criançada chorar com o seu final, e eu sempre tiro meu chapéu pra jogos que tentam fazer isso, especialmente num dispositivo tão limitado quanto o Game Boy. Esse jogo é a versão mais simplificada possível de um RPG, e olha que eu achei isso do jogo anterior também. Aqui não tem itens, fora umas chaves no labirinto da Fu, não tem magias de campo que você pode usar, não tem números, nenhum número, ponto, é bem direto. Você pode atacar, usar magia, que é só uma por guerreira, ou fugir, enfim. Você recupera vida e mana à medida que anda pelo mapa, e geralmente a taxa de encontros aleatórios não é insana como a do Game Gear, então esse sistema funciona. Em cada cenário, a guerreira em questão sobe de nível após um certo número de lutas, mas o nível máximo é só 5. E claro, as dungeons são curtinhas e descomplicadas. A maior dificuldade vem só quando você dá azar com encontros aleatórios, e tem muitos seguidos, e não tem tempo de se curar, mas desde que você salve com frequência, e o jogo permite que você salve em qualquer lugar, coisa que o do Game Gear não permitia, e era um saco lá, não é um problema. E eu acho isso bem genial. É perfeito pra ser o primeiro RPG de uma criança. Você reduziu o gênero ao básico do básico. Francamente, a única coisa nisso que me incomodou é que não permite muita estratégia. Os chefões em particular são sempre uma questão de usem uma magia e um ataque pra vencer eles. Se eles te matarem, antes de você conseguir matar eles, suba um nível e tente isso de novo. O que perde a graça rápido. Dito isso, o jogo tem menos de duas horas de duração, então francamente eu tô vendo pelo em ovo aqui. E o jogo também é bem bonitinho. Não tava esperando por isso. Os PNGs de rosto são bem desenhadinhos, e tem vários deles. Inclusive, o jogo te permite conferir eles na tela de status, é bem divertido. E os sprites são ok, mas o que é muito mais do que ok, o que é incrível na real, são essas animações de batalha das guerreiras. Claro que não são muitas, porque o jogo só tem duas ações pra cada, mas ainda assim, são tão detalhadinhas, parecem um negócio meio Prince of Persia, é muito legal. No lado do som, a trilha sonora é bacana, e sim, tem uma versão bleep-blop de Yuzurenai Negai, como você adivinhou. Mas o jogo tenta usar áudios das seiyus das guerreiras quando possível, e... é Game Boy, não é muito agradável de ouvir. Curtinho e satisfatório, esse jogo me impressionou bastante. Tentou umas coisas bem diferentes. Não tem enrolação, não perde tempo, tem animaçõezinhas legais, tem um bom senso de humor, esta NPC declara ter uma quedinha lésbica pela Hikaru, espero que tenha a mesma idade que ela, não ganharia nenhum prêmio de jogo do ano, e eu tenho muita pena dos pais japoneses que tomaram a facada do preço de um jogo novo pra comprar um que é tão curto, e que conta com zero razões pra você jogar de novo, mas é uma forma perfeitamente satisfatória de gastar quase duas horas da vida. Nada mal, Pandora Box, estou ansioso pra ver seus futuros jogos de Rayearth nessa lista. Magic Knight Rayearth 2, Making of Magic Knight, como o nome sugere, é o segundo jogo de Rayearth pro Game Gear, lançado em agosto de 1995, e também desenvolvido e publicado pela SEGA. E como o nome também sugere, o jogo vai contra a tendência dos demais e não é um RPG. Em vez disso, é um simulador de criação, a la Princess Maker, só que com seu próprio sabor exclusivo. Mais uma vez, o jogo não foi lançado fora do Japão, mas ele tem uma fã tradução em inglês, só que ela tá incompleta, e eu não diria que está num nível suficiente pra terminar o jogo. Inclusive, em um certo ponto, eu troquei pra Rom... Digo, pra uma cópia super verdadeira e real da versão japonesa pura, porque a tradução me travava em um certo ponto. Enfim, bora falar do jogo. Rayearth 2 é o único jogo que é uma adaptação do segundo arco do anime em vez do primeiro. Mas é uma adaptação extremamente engraçada dele, vocês vão ver. As guerreiras voltaram pra Sefiro após os eventos do primeiro arco só pra descobrir que o mundo está morrendo. E ainda por cima está sob ameaça de invasão de três mundos vizinhos, como explica o Guru Clef. Clef então diz que as três, para encarar essas ameaças múltiplas à terra de Sefiro, precisam treinar e se aperfeiçoar pra virarem verdadeiras guerreiras mágicas, porque aparentemente elas não viraram guerreiras no primeiro arco desta continuidade. e a tarefa de treiná-las caberá ao pupilo número um dele, que é você! Porque o Clef vai estar ocupado demais, sei lá, tendo reflexões dramáticas na cama por vários episódios. Você tem 50 dias pra transformar essas três soldadas sem qualquer valor, tolas e sem jeito algum, em guerreiras proféticas, sem desistir de nenhuma. Por que 50 dias? Eu não sei. Acho que os três mundos invasores ofereceram esse período de graça pra Sefiro. Eles são muito bonzinhos. Isso é especialmente engraçado quando eu lembro que um dos invasores, o Eagle de Altozam, canonicamente está moribundo nesse arco. Tomara que ele não sucumba à sua tosse da morte nesses 50 dias. Também muito engraçado é que, durante esse treino, as guerreiras às vezes são visitadas ou esbarram com personagens desses mundos invasores. Ou seja, aparentemente a invasão já está em andamento enquanto as três estão treinando dança e dormindo por 24 horas seguidas. Muito bonito, meninas! Eles até participam de bailes e torneios de luta de Sefiro. Assim, faz uma piada. Enquanto eu jogava, eu achava que só tinha dois jeitos do jogo terminar. No quinquagésimo dia, ou as três viravam guerreiras mágicas que salvavam Sefiro, ou elas não viravam e todo mundo morria. Mas na verdade, não. Virar guerreiras mágicas é o melhor final, imagino. Não consegui alcançar ele nem achei gravações dele, então eu estou chutando. Mas se você não conseguir, aparentemente as coisas se resolvem sozinhas nos bastidores, pacificamente. O jogo não deixa muito claro. E cada uma das guerreiras segue uma profissão baseada no que você especializou elas. Na minha jogada, a Hikaru virou música, a Umi virou uma Fal, que são as criadoras de armas e equipamentos de Sefiro, que nem a Preceia, e a Fu virou uma pintora mágica. Elas nem querem mais saber do mundo real, ele que se foda. Agora sim, é um ICK genuíno. A jogabilidade parece bem simples de início. Você tem uma gama de coisas em que você pode escolher treinar as garotas, todas as três, ao mesmo tempo, e cada atividade consome um dia inteiro. As atividades são treino de espada, treino de magia, pintura, dança, isso vai ajudar muito a combater os invasores, estudos, música, oração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dormir. Como eu disse, dormir consome um dia inteiro. Essas meninas vivem o meu sonho. Cada uma dessas atividades aumenta e diminui determinados parâmetros. O jogo não deixa muito claro como você faz as meninas virarem guerreiras completas. Ele só dá uma pista, basicamente. O Clef explica que esses parâmetros todos das moças têm um limite de 80, mas achando certos itens, um para cada parâmetro, você pode aumentar esse limite para 100 e elas precisam alcançar 100 para virarem guerreiras. Eu só fiquei na dúvida se elas precisam de 100 em tudo, porque isso parece virtualmente impossível para mim, mas talvez eu só seja muito ruim no jogo. E para adquirir esses itens que estendem o limite, você tem que sair em Explorações, que é uma outra atividade que consome um dia inteiro, mas essa você só manda uma das guerreiras. Nela, ela anda em linha reta por uma de várias áreas, com você escolhendo se elas vão para a direita ou esquerda em certas bifurcações e falam com NPCs, resolvem problemas deles e travam lutas automáticas com uns monstros. Ou com este idoso. Toma, idoso, maldito! Eu sou a guerreira mágica do fogo, eu sou a artrite, não é párea pra mim, é culpa sua, a economia estar assim! Também dá para adquirir esses itens através de eventos aleatórios que podem rolar, tipo visitas de outros personagens como a Caldina ou a Fadinha I e de dois eventos centrais que rolam duas vezes cada durante os 50 dias. Um torneio de luta e um baile com concurso de rainha do baile, no qual você pode embonecar uma das guerreiras com três opções de roupas e três opções de acessórios. Nas duas vezes, eu perdi pra Tatra, de Tizeta. Apesar da Tatra ter ganhado, todos se divertiram muito. Nossa, não sabia que todo mundo odiava a Tatra. Bom, se bem que ela é uma invasora, então acho que tá certo. Aliás, por que deixaram ela ganhar esse concurso sefírico mesmo? Ah, e claro, esses eventos extras também aumentam parâmetros das meninas, mas não consomem dias. Assim como o primeiro Raiders do Game Gear, é um jogo bem bonitinho. Não tenho muito a acrescentar quanto a isso. Eu adoro como a guerreira que você seleciona pra ser a sua principal fica padecendo uma gigante perto das outras duas. E eu adoro como, na hora de escolher quem vai pro baile ou pra competição de luta, a roda de seleção imita a vinheta final de cada episódio do anime, o Adivinha Qual Guerreira ou Mokona? O jogo é muito divertido visualmente, sabe? A música de título é uma versão Bleep Blop da fraquíssima segunda abertura, mas eu perdoo por ser uma versão Bleep Blop. Eu admiro Raiders 2 pra caramba. Eu amo um bom RPG e gostei um bocado do anterior a este, mas adoro quando um jogo licenciado tenta uma coisa bem diferente. E um simulador de criação é bem diferente. Além de que, é um jeito inteligente de tentar adaptar, mesmo que de um jeito muito hilário, a estrutura do segundo arco da obra, que não ofereceria muita exploração pra um RPG, a menos que o desenvolvedor inventasse muita coisa. Não é um jogo perfeito. Meu maior problema com ele é que tudo nesse jogo demora uma eternidade pra ser executado, provavelmente pra esticar ele de novo. E eu pessoalmente enjoo de simuladores de criação muito rápido, mas tem bastante incentivo pra rejogar e é enganosamente complexo por trás da ideia simples. Em suma, recomendação fácil pra fãs desse gênero. Agora é torcer pra um dia alguém fazer uma tradução completinha dele, né? Como última nota, eu acho interessante que, na hora de fazer treino de luta, a Fu não usa sua espada, mas sim um arco e flecha. Na obra, ela de fato usa um arco e flecha antes de completarem a sidequest da Preceia, mas nunca mais depois disso, depois que ela ganha sua espada feita de escudo. E eu sinto que incluíram aqui o arco pra ter sinergia com outro jogo de Reiers da Sega que sairia poucos dias depois e sobre o qual vamos falar agorinha mesmo. Aê, chegamos aqui no leão, no lobão, no... seja lá que tipo de animal o Reiers é, o... O jogo de Reiers no topo da cadeia alimentar dos jogos de Reiers. Magic Knight Reiers é um action RPG do Sega Saturn lançado no Japão em agosto de 1995, publicado e desenvolvido pela Sega. Diferente de todo o resto dos jogos deste vídeo, ele foi lançado fora do Japão, tendo saído nos Estados Unidos após muitos atrasos em 1998, publicado pela Working Designs. E também diferente do resto dos jogos deste vídeo, este tem muita... coisa nele. Então, acho que podemos cortar essa introdução aqui e pular direto pro negócio. Vocês não acham, não? Ah, mas antes de começarmos, só pra deixar uma coisa avisada. Pode ser que vocês observem alguns bugs nas gravações da minha jogada e pode parecer que isso foi um problema de emulação do emulador que eu usei, mas como eu disse, eu nunca emulei nada na minha vida, incluindo isto e nunca irei. Na verdade, isso era o meu Sega Saturno super real que definitivamente existe, dando um defeito misterioso. Enfim, em termos de enredo, esse jogo é super interessante. Ele começa como uma adaptação bem direta e fiel do anime de Rayearth, inclusive usando cenas tiradas direto dele pra apresentar a história. O poder do Sega Saturno de exibir vídeos comprimidos, da tua cara, Nintendo! Mas não demora muito pra ele divertir em pequenos detalhes que lentamente vão virando grandes detalhes. Pra começar, por uma questão de jogabilidade mesmo, aqui as três guerreiras têm armas diferentes, em vez das três usarem espadas do mesmo tipo, com a mais diferente sendo a Fu que usa um arco e flecha, como eu comentei ainda agora no Making of Magic Knight. Após a aquisição das armas feitas de escudo, o jogo começa a tomar um rumo mais próprio. O enredo geral é o mesmo e os generais dos agatos são os mesmos do anime e as relações entre as personagens são mais ou menos as mesmas, mas a história é reescrita pra dar um foco maior em aventuras isoladas com personagens originais em vilarejos específicos. Basicamente o que o anime fez, só que aqui... com vontade. O jogo conta com um grande número de personagens originais que estão envolvidos em crises RPGísticas nos vários vilarejos e as guerreiras precisam resolvê-las pra continuar com sua jornada e encontrar os machine pra poderem derradeiramente vencer Zagato. Em uma vila, uma menina está sendo ostracizada por criar um monstro como Patch e esse monstro está ligado ao pequeno Ascot, o general domador de monstros do Zagato. Em outra vila, um rapaz quer pegar a última folha mágica de uma grande árvore mítica pra impressionar a enfermeira do hospital local. Em outra, um velho está fingindo ser um feiticeiro supremo e acaba tentando sabotar as guerreiras quando elas ameaçam roubar seus holofotes. Esse tipo de coisa. E entre esses eventos, os personagens do Cannone vão fazendo suas coisas, que podem ser bem próximas ou distantes do que eles fazem no original. Vou dar uns exemplos. E com eles, segue um aviso de spoilers do jogo e alguns do mangá. Até esta marcação aqui na tela. Ok? Ok. De início, a trajetória do previamente citado Ascot é igual a como é no mangá e no anime, mas diverge quando ele resolve se disfarçar e acompanhar as guerreiras por um tempo pra julgar a índole delas pessoalmente. E tem um destino trágico no final. A Caldina fica totalmente diferente, com ela enfeitiçando os homens de uma cidade por razões aí após fazer uma aliança com a Alcione. Por sinal, Caldina e Alcione nunca sequer se falam, nem no anime nem no mangá. A Alcione, como no anime, não morre logo de cara e continua agindo por mais tempo, mas diferente do anime, ela de fato morre mais à frente, de um jeito bem dramático, enquanto tentava fazer uma estranha loucura pelo Zagato. O Rafaga é super expandido. No mangá e no anime, ele simplesmente já é apresentado pras guerreiras e pra nós, leitores barra telespectadores, após ter sofrido lavagem cerebral pelo Zagato, mas aqui ele é apresentado antes, faz amizade com as guerreiras antes, e após lutar muito contra seu controle mental, também é morto por Innova, diferente do Kanuni. Aliás, é impressionante como a versão desse jogo do enredo mata uma caralhada de gente que sobrevive no mangá e no anime. O roteirista tava chacineiro. E até umas bobagenzinhas de funcionamento vão mudando. No mangá e no anime, sempre que uma garota acha uma Shin, as armaduras das três evoluem juntas, mas no jogo as armaduras evoluem individualmente após o fim de um evento importante pra uma delas, o que cria situações bem inéditas em que uma está com a armadura mais avançada que as outras duas e tal. No todo, é parecido com como o anime de Sailor Moon dos anos 90 adaptava o mangá, sabe? Pontos-chave mantidos, mas tudo entre os pontos-chave aberto a novas interpretações. E eu não acho isso uma coisa ruim necessariamente, é super interessante e às vezes funciona muito bem. O Rafaaga é um personagem infinitamente mais forte aqui do que ele é no mangá e no anime, pelo simples fato dele ser um personagem. E as meninas também aprendem a nadar durante o enredo. Bom, menos a Fu, essa não consegue nem com muita reza. Ah, essas crianças da cidade, viu? Dito isso, o final é basicamente igual, com a diferença de que, depois que as guerreiras matam Emerod, tem essa ceninha do fantasma da Emerod falando com elas que eu não curto muito. Mesmo assim, ao voltar pra Tóquio, as três claramente se mostram insatisfeitas com o que se passou, então sinto que o espírito da obra ainda se manteve, diferente do que veremos no próximo jogo. Em termos de jogabilidade, este é o único destes vários jogos de Raier que é de ação. Você controla as guerreiras, em tempo real, o tempo todo. Que conceito. Muitos sites comparam Raier Saturnal com Zelda, mas eu prefiro usar um exemplo muito menos popular e dizer que ele se parece mais com a série Ys, na verdade. Sabe, nos moldes pós-era Ys de esbarrar nas coisas pra causar dano. E só não tão rápido, claro. Você explora Dungeons sob esse ponto de vista câmera no teto, enfrenta inimigos, resolve puzzles e no final destroça um chefão com o poder da amizade e do coração que deseja. O jogo não tem níveis, mas você pode achar ou comprar itens pra aumentar a sua vida e mana máximos. E sim, você tem vida e mana. Este segundo que você pode gastar pra usar feitiços. Cada guerreira tem três que você vai adquirindo à medida que a história avança e cada guerreira tem seus próprios medidores. Então existe também esse jogo de administrar qual guerreira precisa de mais ou menos vida ou mana naquele momento. Isso porque sim, você literalmente controla todas as três sozinho. Com o mero apertar de um botão, você alterna entre elas, com cada uma tendo ataques diferentes. Como eu disse, a Fudis para flechas, o que a torna insanamente útil, a Hikaru corta com a espada naquele arco bem link e a Fu perfura pra frente com seu florete. Ah, e você também pode pular, o que o jogo utiliza para os desafios de plataforma. Inclusive, é por isso que eu prefiro comparar este jogo a Ys e não àquele esquisitão que não sabe pular da Nintendo. É tudo bem fluido e divertido, como o Ys. Dito isso, pode ser um pouquinho frustrante também, como o Ys. Eu, pelo menos, achei o alcance das armas não arco e flecha muito pequeno comparado ao tamanho dos sprites das meninas. É bem fácil ser acertado por dano de contato corporal com os inimigos por não calcular direito a distância com eles. E a partir de um certo ponto, cada inimigo causa um volume absurdo de dano. Com o tempo, você aprende medidas para amenizar essas coisas, mas nunca parece que... devia ser assim no mundo ideal, sabe? Da mesma forma, eu sinto que um mapa faz bastante falta nessas dungeons. Elas são longas e contam com muitos cenários repetidos, então não são nada difíceis de se perder. Felizmente, o jogo não é super cruel, e quando você morre, você não perde basicamente nada. Mas só para deixar claro, eu gostei muito da jogabilidade. Eu gosto de Ys, eu gosto de Rayearth. Só queria umas melhoras de qualidade de vida mesmo. Ah, e está envolvido com spoiler, então, se você quer evitar spoilers, aqui está o número, ok? Ok? A jogabilidade muda um pouco na hora de lutar contra os machins do Zagato e da Emerod. O jogo vira um joguinho de nave para essas lutas. Só para constar, o Windom, o Machin da Fu, é tão quebrado quanto ela. Saindo da batalha e falando do resto, cara, tem tanta coisa bacana sobre esse jogo de que eu quero falar. Vou falar logo da minha favorita para preparar o clima. Entre cada evento da história, tem essa opção de você ler os diários das guerreiras que recapitulam o que rolou. Esse diário tem ilustrações desenhadas por cada uma delas. E o texto é totalmente diferente para cada uma das guerreiras. Aliás, não só os diários. Quando você analisa um elemento do mapa, o comentário das meninas é diferente para aquela que você estiver controlando. E ok, eu sei que isso parece irrelevante, mas não. Você está errado. É muito relevante. O tanto de personalidade, individualidade e vida que isso dá para o jogo não está escrito, cara. Sinto que metade do meu tempo jogando foi explorando tudo no cenário com as três meninas para ver o que cada uma diria. 90% do tempo não valia a pena, mas aqueles 10%... Ah, aqueles 10%. As vilas do jogo são grandes, variadas e divertidas de explorar. Não tem muitos segredos para achar, mas ainda assim tem muito mais personalidade que vila genérica com taverna genérica, como visto no anime. Não, eu nunca vou esquecer ou perdoar vila genérica com taverna genérica. Eu vou levar para o meu túmulo. O jogo tem como colecionáveis em cada dungeon essas joias arco-íris que você pode trocar em uma loja específica por itens especiais. Eu não achei muitas porque eu sou ruim de procurar, então tudo que deu para eu comprar foi uma foto embaraçosa da Preceia, que aparentemente só deixa ela meio desconfortável de ver, e pantufas do Mocona que fazem os sons dos passos das meninas serem trocados por Poo Poo do Mocona. Nem preciso dizer que visualmente o jogo é absurdamente lindo. Dá para sentir o tanto de amor, sangue, suor, lágrimas e dinheiro que foram derramados aqui. As cores, os cenários, os sprites, a fluidez das animações, é tudo... Eu nem sei o que dizer, é perfeição 2D, cara. Sei lá, no máximo eu posso criticar que alguns dos elementos pré-renderizados, como este CARALEIO GIGANTE aqui, são meio cafonas, mas tenho certeza de que eram bem impressionantes na época. E claro, as cutscenes animadas exclusivas do jogo são um delicioso destaque. Ah, lembram quando os jogos tinham cutscenes anime? Lembram de quando tínhamos cores? Lembram do amor? Elas são bacanas. Definitivamente não são tão lindas quanto os episódios mais lindos do anime, mas ainda contam com a estética incrível de Rayearth, então... Dito isso, chamo atenção para esta hilária cutscene do Urafaga que... é... dá para chamar isso de animação? Digo... E a trilha sonora é muito boa, é show. Na verdade, ela é dois terços trilhas feitas para o jogo e um terço trilhas reutilizadas do anime, o que me surpreendeu bastante. Se você jogar a versão japonesa ou uma versão um-dube da americana, o elenco de voz do anime volta para fazer as cutscenes animadas e algumas falas com voz gravada durante o jogo. A versão americana, como era de se esperar, tem vozes dubladas em inglês, com o típico elenco local usado pela empresa de localização, a Working Designs. Ele... não é... ótimo, mas para os padrões de dublagem americana de jogo japonês de meados dos anos 90, não era péssima. Aliás, vamos falar sobre localização americana um pouquinho. Não quero perder muito tempo nisso porque é meio irrelevante para nós, brasileiros, mas, basicamente, a Working Designs era uma empresa popular por traduzir jogos japoneses com um texto menos duro que empresas como a Capcom ou a Squaresoft usavam. Era mais fluido, era divertido de ler, mas muitas vezes não era muito fiel, e eles gostavam de enfiar piadocas próprias aqui e ali, que, às vezes, destoavam o forte do jogo em questão. E... é, Rayearth está incluso nisso. A tradução é fiel e competente na maior parte do tempo, mas de vez em quando do nada brotam piadinhas com cientologia e camisinhas e enemas e coisas afins. Elas são engraçadas, na minha opinião, mas tão esquisitas com Rayearth. E pra dar um exemplo de infidelidade mais nociva, sei lá, no anime no mangá, a Umi chama a Alcione de Obasan, senhora, tia, o que sempre deixa ela incomodada. A Working Designs trocou isso pra skank, um termo sexualmente pejorativo, ou seja, passa uma vibe bem diferente do original, né? É, anos 90, senhoras e senhores. O jogo tem uma boa duração. Eu levei umas 10 horas pra zerar, e isso porque eu não saí pra coletar todos os colecionáveis e tal, o que adicionaria mais um tempinho. E o que mais eu posso dizer, cara? Rayearth é considerado uma joia rara do Sega Saturn e... é, eu tô aqui pra dizer que ele de fato merece o título. Grandes notícias aqui na Globo. Não é perfeito e o sistema de batalha pode ser frustrante às vezes, mas transborda personalidade, transborda esforço e carinho pelo material, e mais que qualquer outro jogo nessa lista, é obrigatório pra todo fã de carteirinha de Rayearth. Provavelmente tem muito mais a ser dito sobre ele do que isso, mas ainda temos alguns jogos pra cobrir, então eu vou parar por aqui. Só vou acrescentar que o último feitiço que a Ricardo aprende é... o cachorro dela. Porque o cachorro dela também é transportado pra Sephiru devido à força de seu coração de doguinho e aí ele vira uma magia de fogo porque sim, esse jogo é tudo. Magic Knight Rayearth é um RPG lançado para o Super Famicom em setembro de 1995, desenvolvido pela Pandora Box e publicado pela Tommy Corporation. O único jogo de Rayearth no Super Nintendo japonês e o segundo jogo de console da série, ele com certeza é o jogo mais popular das guerreiras no Brasil, já que, além de ser muito mais acessível pra nossa gente do que o Sega Saturn, foi fã traduzido pro português, a partir de uma fã tradução inglesa, três vezes, por três equipes diferentes. Pra este vídeo, eu usei a terceira. E falando em três, no vídeo da obra principal, tiveram três comentários diferentes de pessoas que cresceram com esse jogo sem saber que ele era baseado em um anime barra mangá. E, cara, isso é tão alienígena pra mim que é até meio difícil de processar. Sei lá, seria tipo alguém me dizer que cresceu jogando Dragon Ball Z The Legacy of Goku sem saber que Dragon Ball era um anime, sabe? É tão doido. Sei lá, comente aí se você também foi uma dessas pessoas que conheceu o jogo antes da obra. Enfim, eu joguei ele, bora falar dele. De todos os sete jogos desta série, o RPG de Rare do Super Nintendo tem o diferencial de ser o único que é uma adaptação quase 100% direta da obra. Cara, já imaginou isso com outras franquias? Especialmente hoje em dia? Tipo, uau, dá pra acreditar que só um dos vários jogos da série Ultimate Ninja realmente adapta a história de Naruto? É tão doido, sabe? E eu amo isso, eu queria tanto que o padrão não fosse adaptar fielmente, é tão mais interessante assim. Enfim, sem querer esculhambar esse jogo antes de começar, né? Voltando. É, esse jogo é uma adaptação bem direta e fiel do primeiro arco de Rare, do começo ao fim. Digo, tem aqueles adornos extras aqui e ali pra justificar a adição de dungeons à história, mas comparado ao jogo de Saturn é praticamente a experiência de jogar a obra em vez de ler ou assistir ela. Assim sendo, pra que dar sinopse, né? Se você quer uma sinopse do primeiro arco de Rare, veja o meu primeiro vídeo em maior parte é mais uma adaptação do mangá do que do anime. Não tem os feelers, a Preceia não morre aleatoriamente e o Ferio dá de presente pra Fu um brinco em vez do walkie-talkie rosa da Re-Happy. Dito isso, ele pega alguns elementos exclusivos do anime também. O Innova está presente, lembrando que ele é um personagem exclusivo do anime, e a Alcione não é imediatamente morta pelo ébano dela após seu primeiro grande fracasso. Apesar de que ela morre, derradeiramente, diferente do que rola no anime. E eu já falo sobre uma inconsistência engraçada nisso. Imagino que o jogo, na real, não teve tempo, pessoal, ou orçamento o bastante pra ficar expandindo a obra, mas até que ele tenta, às vezes, e eu admiro isso. Por exemplo, além das guerreiras, o Ferio e os três generais do Zagato, que ficam bonzinhos no decorrer da história, entram pra sua equipe temporariamente, o que não rola nem no anime, nem no mangá, nem em nenhum outro jogo, e é super legal, eu adoro. E apesar de eu ter dito que este jogo não é como o de Sega Saturn, ele tem alguns poucos e curtíssimos cenários extras também. Por exemplo, o Ascot, aquele general do Zagato. Depois que ele, assim como no mangá, é derrotado pelas guerreiras e recebe uma bronca da Umi, por quem ele então se apaixona, mas aí já são outros 500, ele tenta converter a Caldina também, e depois disso, some da história. Mas no jogo, depois ele ajuda as guerreiras um pouco, e depois disso, ele vai em uma vila e um dos monstros dele salva uma velhota lá, e ela acolhe ele e manda todo mundo tratar ele e os monstros bem, dando um final feliz mais concreto pra ele, neste arco. Outro exemplo de expansão, Rafaga de novo. Assim como no jogo de Saturn, este apresenta ele antes dele sofrer lavagem cerebral, conhecendo as guerreiras antes de ser forçado a lutar com elas, e assim como naquele jogo, isso torna ele um personagem melhor do que ele é na obra, em virtude dele ser um personagem agora. Sabe, é esse tipo de coisa que eu queria ver no remake. Apesar de que eu sei que eu não vou ver no remake, porque hoje em dia, se uma vírgula fica diferente do mangá na adaptação, todo mundo surta e começa a quebrar vidro na rua, e... Sabe o que eu tava falando mesmo? Assim, joguinho. Mas nem tudo na adaptação do enredo são flores, infelizmente. Muita coisa é, só que uma das coisas que não é, é um belo do deslize e eu não estou feliz com ele. É o final. Mais uma vez, spoilers do anime e mangá de Ray Earth, vá pra este ponto do vídeo se quiser pular, etc. A adaptação do final é bem direta por 99% do tempo. As meninas chegam lá, matam o Zagato, a Emerald fica possuída pelo luto, manda as meninas matarem ela, elas hesitam, mas por fim obedecem e matam ela, e é aqui que diverge. No mangá e no anime, temos aquele final incrível em que as meninas são imediatamente transportadas de volta pra Tóquio e precisam processar esse trauma, essa tragédia de que elas participaram sem nem saber até o final, essa mistura de mágoa e orgulho ferido e tantas outras emoções, aquele final ótimo, sabe? É, no jogo, depois que elas vencem a Emerald, em vez de voltar pra Tóquio imediatamente, as meninas são transportadas pra outro ponto de Sephiru e reunidas com Clef, Ferio e Presea. Elas estão devastadas pelo que acabou de acontecer, mas aí do nada o fantasma da Emerald aparece. E diferente do jogo de Saturn, em que ela só dá um encorajamento mais genérico, Neste jogo, ela aparece pra dizer pras meninas não se sentirem mal, que ela tá feliz com o Zagato no além, que tá tudo bem, tá tudo bom, relaxa. Não preciso dessa tristeza toda, tá tranqs. Essas três meninas podem voltar a sorrir e dançar e sei lá. Aí as guerreiras se animam e Clef manda elas de volta pra Tóquio, as três cheias de orgulho pela grande e feliz aventura que acabaram de ter. Yay! Que final bosta, cara. Viram um final relativamente bambu do jogo de Saturno e disseram não, 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 a gente consegue fazer pior. Sei lá, eu acho que não queriam fechar o jogo com uma tragédia, mas essa é a graça da coisa. Esse é o diferencial de Reyers. A tragédia é boa. Abraça a tragédia, ame a tragédia, seja a tragédia. Ah, sério, eu fiquei incrédulo com o quanto esse final é ruim. Eu fiquei imaginando aquele pessoal que eu falei que jogou o jogo sem saber que ele era baseado no mangá. Será que eles saíram dele achando que o final da obra original era assim? Essa coisa besta e genérica? Criminoso, Reyers de Super Famicom. Criminoso. Ok, saindo disso, mas ainda falando de enredo antes de falar da jogabilidade. Bom, é uma coisa pequena, mas eu achei engraçada. No apelo final da Emerod, assim como no mangá e no anime, ela explica para as guerreiras que precisou convocar elas para matá-la porque o Pilar de Sephiru não pode se matar e as pessoas de Sephiru também não podem matar o Pilar de Sephiru. Somente gente de outro mundo pode. Bom, ninguém contou isso para Alcione neste jogo. Diferente do mangá, em que o Zagato simplesmente mata ela porque ele é mal feito pica-pau, aqui ele mata ela quando ela enlouquece de ciúmes e resolve tentar matar a Emerod, algo que ela devia ser fisicamente incapaz de fazer, como o próprio jogo explica alguns minutos depois. Devia ter ficado no boi de lágrimas Alcione. Nossa, isso foi tão bosta, desculpa. Eu tô ficando sem músicas para referenciar, tá? Em termos de jogabilidade, também é um RPG bem típicozinho, com batalhas de turno e encontros aleatórios, em que você controla as três guerreiras e, com elas, pode atacar, usar magias, usar itens, defender ou fugir. Você também pode mover para mudar sua posição no campo de batalha, mas eu nunca entendi muito bem o benefício disso e, portanto, praticamente nunca usei. Não tem muita coisa a se falar sobre o sistema, só talvez que ele é desbalanceado pra caramba. Não é um grande problema para o jogo, porque ele é bem fácil em geral, mas é daqueles RPGs em que a quantidade de dano ou cura de cada magia não parece super bem calculada e em que o nível da personagem não parece afetar muita coisa, sabe? Assim como tantos outros RPGs não Final Fantasy, não Dragon Quest é do Super Nintendo, Rearth parece meio incompleto no geral. Por exemplo, o mapa é bem grande, mas não tem nenhum segredo para encontrar e quase nenhum cenário extra para descobrir. O mesmíssimo se aplica às cidades. Elas são todas muito idênticas e há pouco incentivo para explorar elas ou falar com os NPCs e fica especialmente deprimente se você joga depois de jogar o jogo de Saturno. As dungeons são bem repetitivas e quando tem puzzles para resolver, eles são absurdamente simples. Porém, é tudo executado de uma forma competente, sabe? Não é um jogo super frustrante, apesar de que a taxa de encontros aleatórios é meio fora de controle às vezes. Nada se estica além do que precisa fora a última dungeon. Ele faz tudo direitinho, não é nem de longe um RPG desagradável de jogar. E dá pra ver que teve bastante esforço e carinho nele. Por exemplo, eu acho super inteligente como o brinco do Ferio não é só cosmético, é um item que você pode usar em batalha pra invocar ele pra lançar um ataque. Não me pergunte como isso funciona no mundo da história em si. Ou como a tenda do Mocona é como você faz pra salvar o jogo no mapa mundi. Ou como o jogo te dá muitas magias mais pra usar além das que tem no mangá. E eu admiro até pequenas coisas, como o fato dos sprites das meninas mudarem quando elas ganham suas armaduras de guerreiras completas. Parece insignificante, mas muito jogo licenciado não se daria ao trabalho. Inclusive o do Saturn não se deu. E o fato deste ter se dado ao trabalho mostra que, de fato, ambição pelo menos ele teve. É o tipo de RPG que dá pra ver que teria sido muito bom se tivesse mais tempo e um escopo maior. Mas do jeito que tá, não é ruim. Assim como o de Game Boy, é um bom meu primeiro RPG. Super direto, não complica nada mais do que deve e não esmaga o jogador com sistemas e tangentes. No lado visual, também é extremamente bonitinho. Não é nenhum Tales of Fantasia, mas tem seus pontos que impressionam. Adoro as ilustrações, anime 16 bits dele, a maioria extraída direto do mangá, são absurdamente charmosas, até as que são um pouquinho deformadas. Os sprites das meninas em batalha também são super fofinhos e até quando os gráficos são feios, eles são charmosos. Por exemplo, essa animação do Ferio rindo é horrorosa e ao mesmo tempo é divina. E os sprites dos Machine, que aqui são habilidades especiais, não são muito imponentes ou galantes, mas são hilários. E pra mim, isso é muito mais importante. Dentre outras coisas. No lado sonoro, nenhuma música me marcou muito, fora a versão SNES de Yuzurenai Negai obrigatória, que é perfeita, claro, mas também não consigo pensar em nenhuma ruim. Assim como o jogo, é um trabalho competente no todo. Achei curioso que, apesar de terem chamado as Seiyus pra gravarem umas reaçõezinhas genéricas nas batalhas, não fizeram elas gritarem os nomes dos seus ataques mágicos. Não estou dizendo que isso seria agradável de ter, visto que é o Super Famicom, mas como até o jogo de Game Boy teve isso, é bem estranho não ter incluído aqui. Vai ver ficar sem espaço no cartucho. Concluindo, é um RPG totalmente ok. E pra um jogo licenciado que provavelmente foi produzido no maior crunch possível, isso é impressionante. Tem seus problemas, é meio repetitivo, não tem muita coisa pra fazer além de seguir a campanha principal, o sistema de batalha não é nem um pouco profundo e eu não vou falar daquele final de novo, mas dá pra sentir que foi feito com esforço e amor, que fizeram todo o possível por ele dentro das circunstâncias. Só pra constar, os créditos dele só listam umas 12 pessoas na equipe de criação e... eu me sentiria um monstro se chamasse ele de ruim dado isso. Pra um RPG, é curto, eu zerei em cerca de 7 horas, mas satisfatório. Recomendo se pareceu interessante, mas não espere nenhum Chrono Trigger, sabe? E antes de irmos pro próximo, eu só quero enfatizar que o inimigo mais forte do jogo inteiro é a Alcione, quando você enfrenta ela na última dungeon. Ela é muito mais forte do que os Agato e a Emerald que vem depois. É ou não é uma mulher ideal, essa aí? Hã? Eu fiquei muito indeciso se eu devia incluir esse jogo no vídeo ou não, mas só pra não dizer que eu ignorei ele, vamos lá. Magic Knight Rayearth também teve um jogo para o Sega Pico, um console feito pra promover Boku no Pi... Ok, desculpa, foi mais forte que eu. Piadas seculares da internet à parte, o Sega Pico foi um console educativo da Sega direcionado a crianças em idade pré-escolar. Na verdade, ele é até meio difícil de descrever, já que envolvia misturar o lado eletrônico da coisa com, tipo, um pequeno livro ilustrado em que você clicava com uma stylus gigante pra jogar. Um bagulho assim. O jogo nunca saiu do Japão e não tem nenhuma fã-tradução. E, infelizmente, eu não consegui emol... Quero dizer, eu não tenho um Sega Pico pra jogar esse jogo, então, sabe, mãos atadas. Mas eu dei uma conferida em alguns vídeos, pelo menos, então, vamos falar bem brevemente sobre ele. O jogo parece ser uma coletânea misturada de minigames e elementos miscelâneos interativos. Dentre os minigames, tem coisas tipo jogar o frisbee pro cachorro da Ricardo pegar, martelar monstros e fazê-los voltar a serem criaturas fofinhas com um muito famoso e totalmente canônico martelinho mágico das guerreiras e fazer matemática com a Fu. Ah, e tem até um pouco de batalha RPGística aqui, mas reduzida ao básico do básico do básico, claro. Isto é feito pra crianças que ainda estão desaprendendo a usar fraldas, afinal. Já elementos expositivos interativos incluem ler fichas de personagens, conferir o quarto Mocona em que as guerreiras dormem e responder um questionário pra descobrir qual guerreira você é. Por sinal, eu adoro esse do vídeo que a resposta começa com você é uma menina tímida. Muita audácia sua jogo presumindo o gênero da pessoa jogando. Enfim, o que eu tenho a dizer, né? É um jogo educativo e tem matemática, então acho que serve sua função. Bom, acho que pelo menos, assim como no jogo de Super Famicom, eu gosto muito das ilustrações anime 16-bit deles, são muito meigas. mas... É... Vamos ao último jogo mesmo. Magic Knight Rayearth 2nd, The Missing Colors, foi o último jogo de Rayearth a ser lançado até hoje. Mais ou menos, porque ele saiu no mesmo dia que o jogo do Pico, e também você precisa ignorar os títulos mais recentes da série Super Robot Wars que contém Rayearth, e eu de fato ignoro eles, porque não são jogos de Rayearth exatamente. Sem discordar, os comentários estão abertos, me deem engajamento. Ele saiu em outubro de 1995 para o Game Boy e foi mais um título desenvolvido pela Pandora Box e publicado pela Tommy Corporation. Ele é um RPG, mas eu também classificaria ele como um puzzle, um jogo de desafios lógicos, e vocês logo entenderão porquê. O jogo não saiu do Japão, mas ganhou uma fã-tradução em inglês que... deixa um pouco a desejar, como explicarei mais adiante. Bom, vamos lá, sinopse. Como indicado pela versão Bleep Blop da Ignobius segundo a abertura que abre o jogo, a história deste jogo se passa após o término do primeiro arco, quando as guerreiras são convocadas para Sephiru uma segunda vez. Ele é tipo uma continuidade alternativa ao segundo arco do mangá. Aqui, em vez das meninas serem convocadas para lidar com a invasão de Sephiru e a busca pelo novo pilar e tudo mais, elas são convocadas pelos três machins delas porque um maligno ladrão de cores roubou as cores de Sephiru. E se continuar assim, sem cor, o mundo vai morrer. Ah, e também as fadas de Sephiru sem cor perdem a capacidade de voo. Isso é importante, aparentemente, como nos explica essa tal de Fairo, que é uma fada. Fairo, a fada. As guerreiras precisarão explorar três torres diferentes para recuperar as três cores do ladrão de cores. Para a sorte delas, a escala cromática usada em Sephiru é RGB e não Semic, senão elas teriam que explorar quatro torres. O ladrão de cores é esse palhaço aqui e ele tem como assistente esse coelho aqui que é idêntico ao coelho do primeiro jogo de Game Boy e com quem a Umi fez uma amizade forte, significante e duradoura, mas aparentemente o trauma do final daquele jogo foi tão grande que ela ficou com amnésia completa porque não faz nenhuma correlação entre os dois. Só para deixar claro, os dois coelhos não têm nenhuma ligação, eles só são idênticos porque... reciclagem de assets? Mas é, o jogo vai, o jogo vem, e após reunirem todas as cores e matar o ladrão de cores sem dó nem piedade, esse personagem tão profundo e cheio de camadas, as guerreiras admiram a cor que volta a linda Sephiru, uma cena que deve ser tão engraçada no Game Boy original, não Color, tudo fica feliz, elas voltam para casa, fim. O enredo desse jogo é tão extremamente nada, mas daquele jeito que fede a desdém, sabe? Não é do tipo nós não damos importância ao enredo, queremos focar no gameplay, é do tipo nós estamos escrevendo isto de mau grado, estamos revoltosos hoje. Me pergunto se esse jogo foi ainda mais apressado que o normal porque o anime estava chegando ao fim ou alguma coisa assim, o que teria limitado o tanto de amor que iria nele. Tem poucos personagens, as personalidades das guerreiras não brilham nada, o vilão é literalmente uma piada, é tudo bem bler. E eu sei, poxa Sago, mas é só um joguinho de Game Boy, você não está esperando demais? Hum, não? Porque o primeiro jogo de Rares do Game Boy era melhor nesses aspectos, e olha que ele só tinha um pouco mais de uma hora de duração. Sei lá, não é como se eu esperasse tanto dele, mas eu esperava o mínimo, sabe? Mas não, não temos nem isso. Diferente do primeiro Rares de Game Boy, aqui as lutas são mais típicas Dragon Quest, com você controlando as três guerreiras e enfrentando monstros de encontros aleatórios em primeira pessoa, com as típicas opções de ataque, magia, item, defender, fugir, organizadas neste meigo menu ilustrado. Nada digno de nota, nada muito complexo e nada muito balanceado também. Digo, é bem mais complexo que o primeiro jogo pelo simples fato de ter, sabe, mais do que só vida, mana e cinco níveis, mas ainda é bem tranquilo. Não requer mais estratégia do que só usar ataques fortes e ficar de olho nos seus medidores, e no todo, não tem lutas frustrantes. Ah, e um aspecto muito hilário do desbalanceamento é que as magias para utilizar os machine como ataques são absurdamente quebradas, tanto que eu venci o último chefão com só uma. O último chefão do jogo vencido com um único ataque. Mas encarar encontros aleatórios é só metade do jogo, porque a outra metade é puzzles. Cada torre contém múltiplos andares com desafios lógicos, que vão desde simples labirintos com chaves, até puzzles de empurrar caixas sobre botões, até puzzles de empurrar caixas para sair do caminho, até puzzles de empurrar caixas em determinada ordem. Essencialmente, pegaram a seção da full do primeiro jogo de Game Boy e expandiram para ser o jogo inteiro, provavelmente porque era o jeito mais prático de esticar a experiência mais. Diferente do primeiro jogo, este eu levei umas quatro horas para terminar, muitas delas travado nos puzzles mais difíceis. Eu tenho sentimentos mistos a respeito desses puzzles, e eles pendem mais para o lado negativo. Digo, eu gosto de puzzles. Sou um orgulhoso aprendiz do professor Layton na final, mas alguns deles são bem bestinhas, enquanto que outros são estúpidos de frustrantes. E a pior parte é que, apesar do jogo desligar os encontros aleatórios para alguns deles, ele não desliga para outros. E é aí que dá vontade de matar a pessoa mais próxima de você no metrô japonês em 1995. Poucas coisas são menos divertidas que ficar quebrando a cabeça para resolver esse puzzle idiota das paredes invisíveis, enquanto você é constantemente interrompido pela enésima luta aleatória contra o esqueleto aleatório e me deixa em paz, capeta! Eu tô tentando ser inteligente aqui! Ah! Enche o saco, é o que eu quero dizer. E eu odeio falar isso porque eu valorizo todo o esforço de fã-tradução de jogo, mas... a fã-tradução não ajuda. Na maior parte do tempo, ela é competente. Hiper-simplificada devido às limitações de espaço, mas dá pra entender o que ela quer dizer, dá pra se guiar por ela. Mas, cara, tem uns puzzles que ela realmente não explica bem e só serve pra dar raiva. O pior deles é um em que, em japonês, as palavras na plaquinha de dica do puzzle são escritas de forma a comunicar ao jogador a posição em que ele deve colocar suas caixas, na mesma posição em que as palavras estão na caixa do texto. A tradução não comunica isso direito e, por causa dela, eu fiquei preso nessa parte imbecil por um longo tempo. O que eu quero dizer é que o ideal seria alguém fazer uma tradução mais completinha do jogo pra eu poder recomendar pra fãs. Mas aí, se quiser se aventurar, dá pra entender 90%, sabe? Até no lado técnico dá pra sentir menos amor neste do que no primeiro. Não temos mais animações surpreendentemente detalhadas, só estes spritesinhos aqui embaixo. Que são fofos, não me entenda mal, mas ainda assim. Os monstros também parecem pouco inspirados e alguns nem parecem compatíveis com a estética de Rayearth. Um destaque especial pra esta arpia, que parece... Sei lá, uma pessoa segurando duas asas de papilão ou dois pentes gigantes. O próprio vilão original, o Ladrão de Cores, parece muito mais um vilão de Dragon Quest do que de Rayearth. É tão deslocado. Nada demais a falar sobre o lado sonoro, é totalmente ok. Fico surpreso com o número gigantesco de clipes de voz aqui. Tem tipo um pra cada uma das várias magias do jogo, é surpreendente. São comprimidos ao máximo e, portanto, representam poluição sonora em sua mais pura forma? Sim. Mas eu admiro a ambição, especialmente depois que o Pandora Box não mostrou essa mesma ambição com o Rayearth do Super Famicom. Rayearth Missing Colors não é um jogo horrível e até dentro da classificação de jogos licenciados de anime, ele não se sai tão mal. Achei ele bem menos frustrante que aqueles dois RPGs de Shaman King do GBA, por exemplo. Mas comparado ao que veio antes, dá pra sentir bem claramente a falta de amor, o que é uma pena. É uma nota bem triste pra acabar a série de jogos, mas cara, o saldo total é bem positivo, muito mais do que eu esperava. Acho que é o que acontece quando a série em pessoa cuida de metade dos jogos da série em questão e a outra metade é dada pra uma empresa majoritariamente competente. Pra encerrar o vídeo, eis o meu ranqueamento pessoal deles do pior pro melhor, mas sem incluir o jogo do Sega Pico por razões óbvias. Sexta posição, Magic Knight Rear Second Missing Colors pro Game Boy. Bom, como eu acabei de dizer, ele não é injogável nem nada assim, mas parece feito na má vontade e não tem amor, o que torna ele difícil de recomendar até pros fãs de carteirinha da série. Quinta posição, Magic Knight Rear Game Gear. Teria uma posição mais alta se não fosse pelo backtracking forçado e a taxa absurda de encontros aleatórios. Diferente do Missing Colors, ele teve amor na criação, mas é frustrante pra caramba. Quarta posição, Magic Knight Rear Game Boy. Faz o que se propõe a fazer muito bem e é o único que realmente tentou emocionar com sua historinha original, mas é pequeno demais pra se destacar mais que isso. Parece mais uma demo de um ótimo jogo do que um ótimo jogo em si, sabe? Medalha de bronze, Magic Knight Rear Making of Magic Knight. Francamente, se eu fosse mais fã do gênero de jogos de criação, este jogo teria a medalha de prata, mas mesmo como apático ao gênero, eu admiro a originalidade, a criatividade, o diferencial e o senso de diversão dele. É uma fusão de Rear com Princess Maker. Que ideia absolutamente genial. Medalha de prata, Magic Knight Rear Super Famicom. Me surpreende ele ter acabado numa posição tão alta porque ele é bem falho e repetitivo, mas apesar disso, também é muito charmosinho, completinho, e diferente do Rear 1 de Game Gear, não é ultra frustrante de jogar. É um jogo nota 7 que, se tivesse tido mais tempo no forno, poderia chegar a 8 ou até 9. E o melhor jogo... Eu tava torcendo pra ser mais surpreendido por um dos outros jogos porque este aqui parece uma medalha de ouro tão óbvia, mas é óbvia por um motivo. Magic Knight Rear de Sega Saturn foi o jogo da série que teve mais carinho, mais tempo no forno, mais planejamento e o único jogo de Rear que não me deixou sentindo que faltou coisa. É um jogo de Rear completinho, ainda que imperfeito. Se você gostar de jogos de ação e for jogar só um jogo de Rear que seja este. E é isso, os jogos estão cobertos. E vocês, já jogaram algum desses? Ficaram interessados em um deles? Sabiam que existiam todos esses ou só o de Super Famicom? Ah, e que outro anime você acha que devia ter um jogo de simulação de criação? Soltem aí nos comentários, o vídeo ficou longo, estou cansado, esta é a conclusão dele, falou! Valeu, apoiadores por ajudar o canal pra apoiar também só vai no link na descrição sobre a surpresa tchau, 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 tchau lembre o que você disse que de quão às vezes mais do amor mas às vezes do amor às vezes do amor Caso às vezes do amor mas às vezes do amor às vezes do amor no às vezes Então vai que se inscreva.